A excelência tem a palavra o senador Rubem Figueroa. Muito grato a vossa excelência, senhor presidente. Quero dirigir as minhas primeiras palavras ao eminente senador Eduardo Suplicy, que teve a cortesia de ceder minha vez para dirigir-me ao povo do meu país através da Rádio Senado e da TV Senado. Mas, senhor presidente e senador Jorge Viana, trago a esta tribuna um tema importantíssimo, capaz de invocar a sensibilidade de todo brasileiro ao avizinhar-se de questões tão densas como as projeções de futuro, as finanças domésticas e a fruição de uma velhice economicamente amparada e digna. Em 2003, contrariando toda uma trajetória política que se fazia ou dizia fazer, a defesa dos aposentados e pensionistas, o governo recém-eleito do Partido dos Trabalhadores declarou ser prioridade a aprovação de uma abrangente reforma da Previdência, a qual, na prática, mutilou vários direitos adquiridos dos trabalhadores brasileiros, mormente os aposentados e pensionistas no setor público. recordo-me, excelências, que o presidente Lula compareceu pessoalmente ao Congresso Nacional, acompanhado de ministros de Estado, dos 27 governadores e de todos os integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com o objetivo de entregar aos parlamentares esse projeto governamental. Já naquela época, o rolo compressor do novo governo não hesitava em exercer sua pressão incontrolável, o que veio a se tornar rotina nos anos que se seguiram. Um dos pontos mais controversos da reforma foi a instituição da taxação dos inativos em 11% sobre os vencimentos que ultrapassassem o teto da Previdência Social, hoje estimado em R$ 4.159,00. Senhoras e senhores senadores, sob a Emenda Constitucional de número 41, de 19 de dezembro de 2003, essa verdadeira bitributação completa 10 anos de vigência neste ano de 2013. Pretestando equilibrar atualmente o sistema previdenciário, as autoridades governamentais mobilizaram suas forças políticas e conseguiram aprovar a Emenda Constitucional número 41. Ao tempo, desenvolveu-se um grande embate jurídico, a partir da propositura da ação direta de inconstitucionalidade de número 3.105. O Supremo Tribunal Federal bipartiu-se entre a tese do princípio da solidariedade e do direito adquirido, que afinal restou vencida. Assim, a partir de então, mesmo após terem contribuído por décadas para a Previdência Pública, os aposentados e pensionistas que recebem acima do teto do Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS, passaram a pagar 11% sobre o valor excedente. Conforme assinalei, senhoras e senhores senadores, já faz 10 anos que os aposentados e pensionistas arcam com essa iniquidade, situação que tende a perpetuar-se, caso o Legislativo, atendendo a aspiração da sociedade, não tome para si a tarefa de restituir a condição constitucional de origem. Nesse sentido, inúmeras associações de classe e organizações da sociedade civil têm lutado ao longo de todo o tempo contra essa taxação cruel, amparadas em sólida sustentação jurídica. Nas duas casas do Congresso Nacional, centenas de parlamentares já deram mostras de que também não concordam com a redação da Emenda Constitucional nº 41 e suas decorrências práticas, entre esses eu orgulhosamente me incluo. Em 2006, o ilustre ex-deputado federal Carlos Mota apresentou uma proposta de emenda à Constituição que objetivava corrigir os pontos da reforma previdenciária que causa um ônus sem justificativa aos aposentados e pensionistas da Previdência Pública. Hoje, após ser aperfeiçoada pela contribuição dos deputados relatores Luiz Alberto e Arnaldo Faria de Sá e pela própria Comissão Especial instalada na Câmara para analisar seu mérito, a PEC nº 555-2006 encontra-se madura para a inclusão na pauta de votação daquela Casa. Senhor Presidente, senador Jorge Viana, é preciso frisar que a proposta conta com três pilares sólidos. Largo apelo à sociedade, aval técnico-jurídico que acabei de mencionar, foram ouvidas em audiências públicas dezenas de entidades, além de autoridades governamentais e especialistas da área. Passo a citar apenas algumas dessas entidades. Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Planejamento, Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios da Previdência, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Associação de Magistrados Brasileiros, Ministério Público da União, Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal, do Tribunal de Contas da União, o Sindileges, o Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, a Central Única dos Trabalhadores do Brasil, CTB, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT e a Força Sindical. Essencialmente, senhoras e senhores senadores, a PEC 555-2006 visa revogar o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Com os aperfeiçamentos anteriormente mencionados, temos que quatro itens. O primeiro, haverá a extinção imediata da cobrança dos aposentados por invalidez. Segundo, a extinção da contribuição dos aposentados e pensionistas que tiverem 65 ou mais anos de idade. Terceiro, a extinção gradual na razão de 20% ao ano, a partir dos 61 anos de idade do titular do benefício, até completa extinção aos 65 anos. E, quarto, enquanto não for extinta, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela do provento de aposentadoria ou pensão que exceda o teto do benefício do INSS. Senhoras e senhores senadores, resta cristalina de que fazer justiça aos nossos aposentados nossos aposentados e pensionistas do setor público, se eles forem atingidos por uma medida que não alcançou nenhum outro segmento da categoria dos trabalhadores e tiverem desrespeitado seus direitos assegurados na Lei Maior, sobretudo porque o estabelecimento da contribuição previdenciária sobre os benefícios de servidores já aposentados configura uma clara violação do princípio constitucional básico, resumido na forma, aspas, a lei não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, fecha aspas. No relatório da PEC 555-2006, o deputado Antônio Faria de Sá lembrava que, abro aspas, na ocasião do julgamento da ação direta a DIN 3.105, foi a decisão em que nada, por ter sido informada por razões mais políticas do que jurídicas, uma vez que se tratava de iniciativa apresentada por governo recém-instalado, na qual se vislumbrava a possibilidade de resgatar, pelo menos em parte, a saúde das contas públicas. Ora, senhor presidente, a ninguém interessa ignorar a realidade da economia interna de um sistema previdenciário fechado, que necessita de equilíbrio atuarial para manter-se por tempo indefinido e cumprir por esse modo a sua própria razão de existir, amparando na velhice aqueles que para ele contribuíram. Mas é precisamente o ponto que se quer desvelar. A argumentação oficial deixou de entrever em seu verdadeiro propósito nas entrelinhas, ou seja, o de, aspas, resgatar pelo menos em parte a saúde das contas públicas. Ainda crenceto, percebe-se, portanto, que há um objetivo geral o de resgatar a saúde das contas públicas, que se inclina a confundir-se com o objetivo específico, equilibrar o sistema previdenciário público. Mas há aqui um grave senão, e que se vai anunciando. Se existe um desequilíbrio nas contas gerais da Previdência, é porque elas foram objeto de mau uso, pois suas receitas acabaram desviadas para outros fins que não os tipicamente previdenciários. Assim, senhores e senhoras senadores, é inteiramente injusto que engenhosos regramentos artificiais sejam maquinados extemporaneamente para, entre aspas, sanar os rombos do sistema. Em termos populares, senhoras e senhores senadores, não cabe aos servidores aposentados e aos pensionistas em idade avançada, entre aspas, pagar o pato dos malfeitos que não deram em sejo. Desejo ainda, senhor presidente, enfatizar, por uma medida de sincero reconhecimento, a persistente luta do senador Paulo Paim, verdadeiro apóstolo nesta Casa dos direitos dos aposentados e pensionistas. Tenho recebido, senhor presidente, de associações de classe do meu Estado, Mato Grosso do Sul e de todo o país. Tenho acompanhado a solidariedade e a preocupação que aflige os homens maduros e se sentem profundamente atingidos por essa medida descabida, a qual força a continuar pagando o que já pagaram ao longo das suas vidas. Senhor presidente, eu tenho algumas outras considerações a fazer, mas me permito, senhor presidente, esperando que V. Exª considere como líder essas observações, fazer daqui um apelo ao deputado federal Henrique Alves, presidente da Câmara, que é político experiente e de responsabilidade social, que compreende perfeitamente a necessidade de nós, integrantes do Congresso Nacional, revermos um... ...o presidente da Câmara dos Deputados, para que se diga incluir na ordem do dia, o mais rapidamente possível a proposta de emenda à Constituição 55-2006, de autoria do ex-deputado Carlos Mota, na forma do substitutivo elaborado pela Comissão Especial destinada à sua apreciação. Senhor presidente, esse é o clamor de todos aqueles, creio que de toda esta Casa, que após anos de intenso labor, contribuíram como parte expressiva de seus rendimentos, para assegurar recursos valiosos que garantiriam uma aposentadoria digna e respeitada pelo poder público. Agora, eles esperam do Congresso Nacional, de vossas excelências, senhores deputados, especialmente, senhores senadores, uma justa reparação do mal que lhes foi feito pela Emenda Constitucional nº 41-2003. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado pela atenção de vossas excelências, senhores senadores.